Música Ninguém prepara nenhum atleta a uma Olimpíada. Saltos ornamentais é um esporte específico. Cerca de um segundo e meio, dois no máximo, a gente realizou o salto inteiro. Para a gente é muito difícil alcançar a perfeição. Pode ser três segundos de glória ou três segundos que vão ficar negro toda a sua vida. A nota de 0 a 10, o 10 é o perfeito, o objetivo de todo mundo. Então a gente está trabalhando para chegar nas Olimpíadas na melhor forma física, na melhor forma técnica. Poder disputar de igual para igual e buscar uma medalha nesse maior evento esportivo do mundo. Música Predominando muito a velocidade, coordena e faz a extensão. Nós temos que tentar ser o mais profissionais possível, né? Na hora de elaborar os treinos, estabelecemos realmente as nossas metas, os nossos objetivos. Você acorda saltando e você dorme saltando. O atleta não tem sábado e não tem domingo. Então realmente o resultado é outro. Eu passo quase 24 horas de treino. Eu sempre gostei da rotina porque a rotina me traz uma evolução. Não é uma rotina contando um, dois, três, quatro, não. É um, dois, dois. É cada um como se fosse o último. Maldita na terminação, não larga a abertura como cai, meu Deus, não vai dar. Firma a terminação. Todo esporte de alto rendimento, você chega no mínimo detalhe. E a medalha olímpica aí são para poucos. E eu acho que a diferença mesmo, quem consegue chegar, são aqueles que trabalham nos detalhes. Ombro relaxado e amplo enrosque aí com o peito dentro. Música Um ano, um ciclo de trabalho que dura quatro anos. Quatro anos para um momento que dura três segundos. Você pode botar todo o trabalho de um ano a perder em três segundos. Adiós, seu salto fica gravado na cabeça, né? Você sabe o movimento, você tem a sensação, por exemplo, se eu paro aqui e fecho o olho, eu consegui me imaginar fazendo um, dois, abre e coloca a mão, como se eu estivesse ali em cima do trampolim. Nesse segundo e meio, a gente pensa em muita coisa. A gente resolve muito problema no ar. Você escuta o estalo, você sente a água entrar diferente no corpo. E aí essa sensação é uma sensação muito boa. Aí me dá muita alegria saltar. A motivação principal é saber que eu, é a superação. Eu tento me superar toda vez e para mim é muito divertido. Aqui vocês vão poder acompanhar o dia a dia, as competições, o relacionamento, os bastidores da equipe olímpica brasileira de saltos ornamentais. Fiquem ligados. 2012 para 2016, a nossa atleta deu um salto muito grande. Que agora estou num momento que, como a gente diz assim, eles começaram a voar. O Brasil já está com outros olhos aí, né? A nível internacional. E o nosso nível está crescendo. E o nosso nível está crescendo.